Lá do Largo de Santana Barcos partem para o mar Hoje é dois de fevereiro Festa de Emanjá Todos salvam a insereia de espada e a bebê Todos salvam a insereia de espada e a bebê Segue em frente a procissão neste barco Vai Maria, vai Antônio, vai João Vai no leve o velho neco Governando a embarcação neste outro Segue em flores para as unhas enfeitar e fazer Leito de rosas para a dandalunda deitar Todos salvam a insereia de espada e a bebê Todos salvam a insereia de espada e a bebê Mil presentes, tudo pro fundo do mar Tudo pro reino encantado, onde reine Emanjá Todos salvam a insereia de espada e a bebê Todos salvam a insereia de espada e a bebê Diz a lenda do lugar, que é nas águas do rio vermelho Que o mar se faz espelho, pra Janaína se olharia Sentam cantos, cantos próprios do lugar Na praia o povo cantando, pelas francas faltando Vamos ver se a festa terminar Epilá-la-ê-ô, lê-lê-ô-á, apatô-lê-ê-ô Lê-lê-ô-á, epilá-la-ê-ô Lê-lê-ô-á, apatô-lê-ê-ô Odori-a-ê, odori-a-ê